Tornam realidade. A primeira coisa que vou fazer é acabar com essa guerra devastadora e desnecessária em meu planeta. Enfim, tenho você onde sempre quis ter. O que aconteceu com isso? Agora vamos cuidar dos meus outros hóspedes. Certo, foi um truque muito legal. Explique como conseguiu isso. Eu me apropriei dos poderes do Beyonder. Enviei os mausfeitores de volta à Terra. Vocês agora são os meus hóspedes aqui em Nova Latveria. Meu desejo é que vocês vivam no meio de todos os meus súditos. Digam a eles que grande e benevolente líder eu sou. Calma, Doom. Não somos seus fantoches. Atrás dessa roupa de metal, você não passa de um ser humano muito perturbado. Você não será capaz de controlar as habilidades divinas que roubou. Você pode colocar todos nós em grande perigo se não desistir desse poder. Está achando que eu sou idiota? Qual de vocês já quis desistir de seus superpoderes? Eu quis. Porque aprendi mais de uma vez que um grande poder vem sempre acompanhado de uma grande responsabilidade. E esta responsabilidade nem mesmo você pode evitar. Mas quem disse que eu quero evitá-la? Este poder, esta responsabilidade, é o meu destino. Ah, já estou me cansando dessa discussão fútil. Chega! Um lagarto não vai ser dominado por você. Doutor, não! Prometi ao Bink não iria ferir vocês e mantive minha palavra. Estamos a muitos quilômetros de distância. Como vamos lutar com ele? Não há medo de superarmos os poderes que ele tem agora. Temos que achar um jeito. Não percebem? O Beyonder ainda existe dentro do Doom. E acho que ele ainda quer ver quem cai primeiro. O bem ou o mal? Concordo com o Homem-Aranha. Vamos votar se queremos nos opor ao Doom ou não. Eu voto pela luta. Uma ideia excelente. Sim, luta! É provável que Doom esteja lendo nossos pensamentos. Se decidirmos pela oposição, ele pode decidir nos retaliar imediatamente. E o que ele vai fazer? Vai jogar uma montanha sobre nós? Olhem! Corram! Adeus, heróis. Doutor, meus amigos, por favor. O que fez com eles? Quem sabe, talvez estejam escondidos.